Bom, agora eu estou indo sentido UBS de Parelheiros e vou fazer um vídeo voltando pela estrada do Jusa, pegar ela do começo ao fim, para vocês conhecerem um pouco, então vou pegar um pouco mais de detalhe da estrada, espero que vocês curtam o vídeo aí, bora! Aí aqui a gente está na Rua 2, a gente vai fazer um corte e vamos sair ali na estrada Sadamuinoye, caminho básico, estrada ecoturista de Parelheiros, mais conhecida como Sadamuinoye, é o que está escrito no mapa, ou eu estou confundindo? Então muitas das vezes eu prefiro ir por aqui, porque aí eu corto o caminho e evito de ir pela avenida né, sendo assim ou fazendo desse jeito eu evito de ir, pode ocorrer um acidente, uma coisa assim, evito ao máximo, sem contar que presenciar essa beleza natural não tem preço não. Aqui eu tenho dois caminhos para escolher, eu posso ir por aqui, sair no álamo, a parte do álamo e ir por aqui e sentido subprefeitura. E aqui eu pego essa subida e vou sair numa rua que faz acesso até a subprefeitura de Parelheiros. E aí quando a gente sobe aquela subida, a gente vai sair naquela rua ali. Aí saímos aqui nessa rua, eu não sei o nome dela, vou procurar saber aqui, peraí. Se qualquer coisa eu coloco depois na descrição do vídeo. agora o YouTube está colocando um mecanismo que a gente pode colocar os pontos específicos do vídeo. Aí fica até melhor para vocês de repente querer ir diretamente em um ponto do vídeo, é só clicar em cima. aqui é uma senhora descida, tem que tomar cuidado e tombe o certo. aí lá embaixo já é a estrada ecoturística de Parelheiros. E a minha a minha direita, a subprefeitura. E aqui é a subprefeitura. Passando aqui do lado do cemitério Giração no Encino. Não sei se conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com mais detalhe. Mas acho meio improvável. Vamos ver se eu consigo chegar um pouquinho ali para poder enxergar. e fica ali. E aqui é a pracinha de Parelheiros. Vou dar uma volta nela rapidinho para vocês verem como é. Subir aqui na calçada mesmo. Ao lado a igreja. E aqui já estamos no centro de Parelheiros já. E aqui a gente está do lado do terminal Parelheiros. Vou passar aqui para o outro lado para enxergar um pouquinho melhor para vocês verem como é o terminal. terminal. É o terminal pequeno, mas consegue... E aqui a gente vai subir sentido ao UBS de Parelheiros. Hoje é dia de buscar remédio para o meu irmão, que ele é especial. Tomar vários remédios para se acalmar. E eu venho sempre para cá para poder buscar de quinze em quinze dias. ele usa um remédio contínuo, né? Porque ele tem esquizofrenia e depressão. Aí eu preciso sempre estar ajudando minha mãe, porque como minha mãe é do grupo de risco, né? Ela... A gente evita o máximo dela vir imposto ou qualquer coisa do tipo. Só se for em último caso mesmo, mas... Mas é melhor evitar. Subidinha aqui e logo logo a gente está lá. Está ali ó, onde a moça saiu. Chegamos. Saindo daqui do posto. Bom sentido para casa agora. Aqui é a estrada da colônia. E eu estou passando do lado aqui do céu Parelheiros. Ali é o céu Parelheiros. E aqui é o portão para a entrada do céu. E-mail, alguma coisa assim. Aqui tem uma pracinha. campo de futebol. Campinho da hora para jogar. Galerinha jogando bola. Show de bola. Eu vou ter que subir aqui. Porque senão eu vou bem para longe e não vou conseguir ir para o outro lado. E essa ruinha aqui dá acesso novamente para o terminal Parelheiros. Paralheiros. O cara está fazendo um barulho estranho. Aqui é um barulho gostoso para você morar. Aqui é um barulho gostoso para você morar. Tem piscina, tem um monte de coisa da hora aqui. Mas só que pena que está parado por causa da... Quem mora aqui mora bem, filho. Ó, só alegria. E aí, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL